Então pessoal, tudo bem? Vamos reciclar hoje essa garrafa aqui de vinagre, tá bom? Espero muito que vocês gostem desse trabalho agora, dessa reciclagem e vamos seguir para o passo a passo, tá bom? Primeiro vamos encher aqui essa garrafa com um pouco de areia. Para dar peso, tem aqui tá bom, quatro dedos, aí para adiantar, aqui eu cortei um pedaço de isopor em forma de, digamos de uma coxinha, certo? Passei a cabeça do nosso pato, vou colocar aqui e vamos filmar com essa fita crepe aqui. Aí fica assim, ó. E vamos precisar de dois pedaços de arame, esse arame que eu estou usando é esse arame preto, acho que é recusido, né? Então aqui eu tenho 30 centímetros, então eu cortei dois pedaços para fazer cada asa. Aí eu vou fazer aqui em formato de uma folha, mais ou menos assim e vou prender aqui. Fica assim as duas, tá bom? Aí aqui eu tenho essa tela aqui, ó. Eu vou cortar e vou encaixar aqui, ó. Ó pessoal, agora eu vou fazer dois buraquinhos aqui, ó. Então, para que esses buraquinhos que nós fizemos, ó, para encaixar as duas asas. Um assinho, ó. Aí a gente reforça com a fita crepe. Ó como ficou, eu vou vir bastante, tá bom? Aí essa parte aqui, ó, nós vamos dobrar ela para dentro. Ou menos assim. Que caiba esse vaso aqui. Fica assim. E essa outra, deixa lá para baixo assim. Ó. Aí eu peguei mais um pedacinho pequeno, ó, para fazer o bico do pato. É só encaixar aqui, ó. E agora eu vou preparar aqui a natinha de cimento para a gente começar a envolver toda a peça, tá bom? Vamos usar esses panos aqui, tá bom? Pano fino. Que vocês tenham em casa aí, ó. Vamos passar tudo na nata para a gente poder envolver no nosso trabalho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto